da revista espírita, dando continuidade às dissertações espíritas que Kardec apresentou para nós. Lembramos aqui que nós tínhamos estudado a formação dos espíritos, pelo Espírito Georges, e depois também pela Senhora Costel, e também pelo Espírito Georges, os espíritos errantes. O Kardec analisou aqui tudo isso, todas essas informações, e ele terminou com o castigo também do Espírito Georges. Aqui praticamente todas, praticamente não, quase todas desse mesmo espírito. Quando se falou aqui nesse último artigo sobre o castigo, falava dos espíritos maus, egoístas, inflexíveis. E no final aqui, depois dessas colocações trazidas por Georges, Kardec coloca Nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro sobre a sorte do mal. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Pergunta Kardec. Então aqui agora nós temos outros assuntos, aqui em especial, um que vai despertar em nós aqui a preocupação que nós temos, e é claro, uma curiosidade natural, de queremos saber de que forma que os espíritos se distribuem pelo universo afora. querendo conhecer aqui, né, querendo conhecer aqui, né, outros mundos, conhecer também outras civilizações. E aí então nós começamos aqui, planeta Marte. E aí, claro, né, como é apenas a curiosidade que nós buscamos satisfazer, muitas vezes nós nos esquecemos da preocupação que temos que ter aqui com o nosso mundo, com o nosso processo evolutivo. Então nós temos esses dois caminhos, né, querer ali ampliar o nosso conhecimento, fazer com que a nossa ciência seja também endossada por parte dos espíritos, e ao mesmo tempo temos aqui a nossa própria trajetória, em que nós aqui trazemos as nossas próprias preocupações. Então, aqui desse lado mais exterior ao nosso mundo, nós vamos então juntando essas informações que chegam para nós, né, sobre outros planetas, sobre o intercâmbio que existe entre os mundos, sobre o próprio universo, né, onde nós temos ali galáxias, sistemas, né, e os espíritos trazem para nós a informação de que nada no universo é inútil e nada está vazio, né. Então a gente procura sempre satisfazer essa nossa curiosidade ou essa sede de conhecimento que nós temos. Então, nesse artigo que é trazido para nós, pois é, Bras, também teve essa de Emmanuel, né, nesse artigo aqui, então, o Espírito Georges, ele traz um quadro para nós que pode trazer para nós uma certa dúvida, um certo conflito das informações que chegam para nós. Então a gente começa assim. Marte é um planeta inferior à Terra, da qual é grosseiro o esboço. Não é necessário habitá-lo. Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros demônios. Os seres que o habitam são rudimentares. Tem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Tem todos os instintos do homem, sem a nobreza da bondade. Entregues às necessidades materiais, comem, bebem, batem-se, acasalam-se. Mas como Deus não abandona nenhuma das suas criaturas, no fundo das trevas de sua inteligência jaz latente o vago conhecimento de si mesmos, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar a eclosão para uma vida mais completa. A deles é curta como a dos insetos efêmeros. Os homens, que são apenas matéria, desaparecem após curta evolução. Deus tem horror ao mal e só o tolera como o servindo de princípio ao bem. Ele abrevia o seu reino, sobre o qual triunfa a ressurreição. Nesse planeta a terra é árida, pouca verdura, uma folhagem sombria que a primavera não renova. Um dia é igual e cinzento. Apenas aparente, o sol jamais prodigaliza suas festas. O tempo escoa monótono, sem as alternativas e as esperanças das novas estações. Não é inverno, não é verão. Mais curto, o dia não é medido do mesmo modo. A noite reina mais longa. Sem indústria, sem invenções, os habitantes de Marte consomem a vida à procura de alimento. Suas grosseiras habitações, baixas como um casebre, são repugnantes pela incúria e pela desordem que nelas reinam. As mulheres se destacam sobre os homens. Mais abandonadas, mais famélicas, não passam de suas fêmeas. Têm apenas um sentimento maternal. Dão à luz com facilidade, sem nenhuma angústia. Alimentam e guardam seus filhos ao seu lado até o completo desenvolvimento de suas forças e os expulsam sem pesar e sem saudade. Não são canibais. Suas contínuas batalhas não têm outro objetivo que não seja a posse de um terreno mais ou menos abundante em caça. Caçam pelas planícies intermináveis. Inquietos e instáveis como seres desprovidos de inteligência, deslocam-se incessantemente. A igualdade da estação, a mesma em toda parte, comportam em consequência as mesmas necessidades e as mesmas ocupações. Há pouca diferença entre os habitantes de um e de outro hemisfério. Para eles, a morte não representa nenhum pavor ou mistério. Consideram-na apenas como a putrefação do corpo, que queimam imediatamente. Quando um desses homens vai morrer, logo é abandonado. Então, só e deitado, pensa pela primeira vez. Um vago instinto o assalta, com uma andorinha divertida da próxima estação, sente que nem tudo está acabado, que vai recomeçar alguma coisa desconhecida. Não é bastante inteligente para supor, temer ou esperar, mas calcula às pressas suas vitórias e derrotas. Pensa no número de caças que a bateu e se enregozija ou se aflige conforme os resultados obtidos. Sua mulher só tem uma por vez, embora possam trocá-la sempre que lhes convém, agacha a entrada, atira seixos no ar. Quando formam um montículo, ela julga que chegou a hora e se aventura a olhar para o interior. Se suas previsões se tiverem realizado, se o homem estiver morto, ela entra sem um grito, sem uma lágrima, despoja-o da pele de animais que o envolve, vai friamente avisar seus vizinhos que transportam o corpo e o incineram, tão logo esfria. Os animais que por toda parte sofrem os reflexos humanos são mais selvagens, mais cruéis que em qualquer outro lugar. O cão e o lobo são uma só e mesma espécie, incessantemente em luta com o homem que contra eles se entrega a combates encarniçados. Aliás, menos numerosos, menos variados que na Terra, os animais são a minoria deles mesmos. são a miniatura deles mesmos. Os elementos têm a cólera cega do caos. O mar furioso separa os continentes sem navegação possível. O vento ruge e curva as árvores até o solo. As águas submergem as terras ingratas que não fecunda, que não fecunda. O terreno não oferece as mesmas condições geológicas da Terra. O fogo não o aquece. Os vulcões são desconhecidos. As montanhas pouco elevadas não oferecem nenhuma beleza. Fatigam o olhar e desencorajam a exploração. Enfim, por toda parte, monotonia e violência, por toda parte, a flor sem cor e sem perfume, por toda parte, o homem sem previdência, matando para sobreviver. Kardec traz aqui uma observação. Ele diz assim, para servir de transição entre o quadro de Marte e de Júpiter, seria necessário o de um mundo intermediário, por exemplo, mas que conhecemos suficientemente. Observando-a, fácil é reconhecer que mais se aproxima de Marte que de Júpiter, posto que, mesmo no seio da própria civilização, ainda se encontram seres tão abjetos e tão desprovidos de sentimentos e de humanidade, vivendo no mais absoluto embrutecimento e não pensando, senão, em suas necessidades materiais, sem jamais terem voltado o olhar para o céu que parecem ter vindo diretamente de Marte. Então Kardec traz para nós aqui nesse comentário as suas impressões a partir daquilo que os Espíritos trazem de informações ou trouxeram de informações a respeito de Marte. Nós vimos aqui que o Georges pinta realmente aqui um quadro bastante sinistro daquele planeta. Isso basta nós lembrarmos, por exemplo, o próprio planeta Terra no início da sua trajetória evolutiva com a presença do homem, os seres humanoides ainda numa condição primitiva, os primeiros homens formando ainda aquelas primeiras comunidades, aquelas primeiras aldeias, mas também bastante embrutecidos, os animais da mesma forma, não domesticados, enfim, trouxe para nós aqui um quadro bastante pessimista a respeito de Marte. Como eu falei para vocês, o conflito que vai sendo gerado entre aquilo que chega do plano espiritual em termos de informação, lembrando que a doutrina, Kardec mesmo ele teve uma preocupação, pois é, pois é, Mariano, Kardec teve uma preocupação muito grande quando ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trouxe lá na introdução do livro a informação de que a preocupação dele no desenvolvimento daquela obra é trazer para nós os valores que Jesus apresentou agora de uma forma mais desenvolvida. sem preocupação com personagens, sem preocupação com locais, sem preocupação com datas ou com fatos. Apenas trazendo para nós o entendimento sobre os valores que nós precisamos desenvolver. O contexto bíblico como nós estudamos ele depende muito, como eu sempre falo para vocês, tudo que é escrito na Bíblia, que são textos muito antigos, eles foram escritos em um determinado contexto para um determinado público com um determinado objetivo dentro da visão que se tinha daquela época e também naquela própria no idioma, naquela linguagem que eles tinham naquela época também. E aí, conforme o tempo foi passando, tudo isso foi mudando. então o contexto já não é mais o mesmo, o objetivo também já não é mais, já não existe, as traduções acabaram trazendo para nós alterações no sentido original daquele texto, enfim. Então Kardec se preocupou muito mais em falar sobre os valores cristãos, trazendo para nós instruções, trazendo para nós ensinamentos. Então ele não teve essa preocupação de falar sobre de trazer para nós um panorama real dos fatos que foram descritos naquele livro. Com relação a essas informações que Kardec traz para nós, ele também, eu tenho aqui, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, Andréia, para a gente poder fazer uma comparação. Então, com relação a essas informações, a doutrina espírita da mesma forma, o foco dela é falar sobre a nossa evolução. Essas informações que chegam, que principalmente são conflituosas, porque um espírito traz um panorama, o outro traz um panorama, e que na verdade nós não temos como comprovar, mesmo com a nossa ciência avançada, trazendo para nós ali agora um retrato bastante diferente do planeta, que é um planeta inabitado, um planeta sem qualquer sinal de vida, e aí então nós encontramos dois espíritos falando de vida, mas cada um falando de um jeito diferente. Então, isso não desmerece em nada, porque essa não é uma informação doutrinária, porque o propósito da doutrina espírita é apontar para nós um caminho e ao mesmo tempo também todos os mecanismos que nós podemos utilizar para evoluirmos espiritualmente, através da nossa transformação, através do desenvolvimento dos nossos valores, da ampliação do nosso conhecimento a respeito de nós mesmos e da trajetória que nós estamos desenvolvendo. Então, essas informações paralelas que vão chegando são informações que Kardec achou por bem publicar a título de inventário, como ele mesmo se expressa lá na Revista Espírita, nas outras edições da Revista Espírita, falando, por exemplo, sobre o planeta Júpiter, dizendo para nós que não há qualquer possibilidade de comprovarmos, mas fica a título de conhecimento a partir daquilo que os Espíritos trouxeram. Mas são informações que precisam aguardar o seu momento para trazer para nós essa comprovação. Então, o que o Espírito fala é muito interessante porque nós, no nosso trabalho do Espiritismo.net, no nosso serviço de perguntas e respostas, é muito comum chegar em perguntas de pessoas que trazem essas dúvidas. então eles falam que Ramatiz disse uma coisa, que Emmanuel disse outra coisa, que Maria João de Deus trouxe e disse outra coisa, depois Kardec publicou outra coisa, então qual é a verdade? A verdade é simplesmente que essas informações que chegam ficam guardadas esperando comprovação, mas que elas não se tornam parte doutrinária daquilo que o Espiritismo apresenta para nós no seu esboço, no seu escopo, em todo o seu conteúdo. Então por isso são informações que podem mudar, podem ser alteradas, mas isso não traz nenhum prejuízo para os ensinamentos que nós estamos vendo. Esse foi o quadro trazido pelo Espírito Georges, aqui para nos ajudar a ver a realidade do mundo, do universo, por uma outra, pela perspectiva espiritual. O Brasco colocou Ramatiz, disse que a vida em Marte é mais rarefeita que o ar que respiramos. Pois é, Bras, então ficamos assim, aguardando também uma melhor comprovação. Porque a princípio, dentro dessa materialidade que nós vemos hoje, que foi trazida por Georges, a própria ciência hoje já mostra que não é bem assim. Apesar de que muitas vezes nós argumentamos que a vida no mundo espiritual, a vida no universo, ela não é uma vida apenas biológica como a nossa, ela traz ali características diferentes. É muito natural que nós façamos uma comparação de você tentar imaginar vida em outro planeta que tem as mesmas características biológicas que a nossa, que traz ali a composição de água, que depende de oxigênio, que depende desses gases que temos no nosso planeta, que depende dos elementos nutritivos para a sustentação do nosso organismo. e aí você vai procurar um planeta que tem uma característica diferente, o mais próximo que nós conseguimos encontrar são os micro-organismos que também tem ali pelo menos o início do processo metabólico que nós temos. Mas certamente nós podemos imaginar conhecendo aqui o mundo espiritual como conhecemos que existe vida espalhada pelo universo em condições diferentes dessa que nós conhecemos materialmente falando e que a nossa ciência pode comprovar. daquilo que foi trazido para nós pelo Espírito Georges em que ele fala sobre seres bastante materializados e bastante primitivos com as mesmas características por exemplo que o nosso planeta no início do seu desenvolvimento como eu comentei há pouco com vocês. Então nós levamos equipamentos para lá fazemos uma radiografia pelo menos da superfície de Marte e não encontramos qualquer vestígio. Agora se nós imaginarmos uma sociedade mais rarefeita uma sociedade mais menos densa que habita aquele planeta na esfera mais espiritual do que material aí sim nós podemos assimilar essa ideia. Mas enfim fica ali a título de apenas curiosidade que é trazida para nós. Maria João de Deus como nós vimos aqui como nós vimos aqui no nosso estudo sobre cartas de uma morta ela inicialmente traz para nós algumas informações e ela diz assim deixa eu pegar aqui no primeiro item ela coloca o planeta Marte ela fala da permissão que ela recebeu para trazer para nós aquelas mais narrativas sobre o plano espiritual e ela então visitou próximos do nosso planeta e ela colocou assim então a partir do item número 2 viagem vertiginosa que vos é vizinho e vou me desviando em considerações doutrinárias e filósofas esquecendo o escopo de minha visita é para a vossa ciência uma afirmativa audaciosa dizer-vos que pude ver o planeta Marte identificando-me com seus elementos a fim de conhecer de mais perto as suas belezas ignoradas a verdade porém tem igualmente as suas revelações pelos caminhos da fé retortas as grandes realidades primeiramente falam ao coração na atualidade a míngua de elementos mais falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos mas dia virá a parte de nossa vontade concentrada nesse objetivo para que efetuássemos essa viagem vertiginosa cuja duração foi de poucos segundos de acordo com a vossa contagem do tempo aí na Terra Paisagem de Marte vi-me à frente de um lago de um lago maravilhoso junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da Terra apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra mas o ar na sua composição afigurava-se-me muitíssimo mais leve assegurou-me então o mestre que me acompanhava que a densidade de Marte é sobremaneira mais leve tornando-se a atmosfera muito rarefeita vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis além dos braços tinham ao longo das espadas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhe prodigalizavam interessantes faculdades volitivas Matisse ele descreve a mesma coisa né Brás percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea poderosas máquinas muitíssimo curiosas na sua estrutura cruzavam os ares em todas as direções vi oceanos apesar da água se me afigurar menos densa e esses mares muito pouco profundos há ali um sistema de canalizações mas não por obras de engenharia dos seus habitantes e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que compõe em comunicação contínua todos os mares não vi montanhas sendo notáveis as planícias imensas onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades consuetudinárias as águas são muito mais raras as chuvas quase sempre não se verificam quase que se não se não verificam mostrando-se o céu geralmente sem nuvens afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo combinando-se com elementos químicos das rochas excluindo-se da circulação ordinária do orbe assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver longe das concepções dos homens terrenos cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estão sempre cheios de vísceras e de vituárias de outros seres da criação o dia ali é igual ao da Terra pois conta 24 horas e 40 minutos mas os anos constam 668 dias tornando as estações mais demoradas sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana e aí só para complementar aqui né nós temos um site que diz assim para nós a respeito do tempo do planeta Marte é um site de ciência chamado espaço do conhecimento então peraí que eu vou só acertar aqui o nosso prazo o nosso está aqui o Marte 25 horas um dia e uma hora terrestre aqui Maria João de Deus colocou para nós 24 horas e 40 minutos aqui está um dia e uma hora terrestre batendo com aquilo que a nossa ciência hoje estuda a respeito de Marte disse-me ainda o mestre desvelado que os marcianos já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza conhecem os profundos enigmas da eletricidade sabendo utilizá-la com maestria nas questões astronômicas são eminentemente mais adiantados do que seus companheiros compreendendo todos os fenômenos e a maior parte dos mistérios da natureza do vosso planeta vi lá formidáveis aparelhos elétricos que registram com precisão matemática a quase totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso em vez do satélite que ilumina vossas noites observem que Marte é servido por dois duas luas que parecem gravitar uma em torno da outra porém menores muito menores que a nós que a vossa aqui depois então e só termino aqui todavia o que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta tão adiantado em comparação com o vós nele a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos e suspeitados a vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na terra a mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao criador não me é possível de momento falar-vos sobre a organização de suas coletividades regidas à base do melhor dos fraternismos espero porém ainda fazê-lo com a permissão de nosso pai e como o nosso amigo Emmanuel ainda se descrever vou colocar aqui o ponto final suplicando a Jesus que envolva todos nós na vibração luminosa e divina da benção do seu amor então aqui uma uma nota de rodapé para melhor compreensão do que foi dito pela autora espiritual atentemos para as considerações de Emmanuel na lição pluralidade dos mundos especialmente os indicadores 7 e 8 então rapidamente aqui só para poder reforçar vamos aqui então para Emmanuel pluralidade dos mundos reunião pública de 6 de novembro de 1959 então aqui a princípio a respeito da questão 55 Emmanuel diz assim enquanto o homem se encaminha para a lua estudando-a de perto comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia a pluralidade dos mundos habitados precisamente a mais de um século a cresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação guiando o penento de Kardec fizeram-no escrever a sábia declaração Deus povoou de seres vivos todos os mundos concorrendo esses seres ao objetivo final da providência sabemos hoje que moramos na Via Láctea a galáxia comparável à insacidade nos domínios universais esta cidade possui mais de 200 mil sóis transportando planetas cometas meteoros aluviões e todo um instrubilhões energéticos entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco considerando-se que Sirus um de seus vizinhos apresenta brilho 40 vezes maior e acompanhando-o a nossa terra com todo cortejo de suas orgulhosas nações tem a importância de uma casa dos fundos visto que se a Lua é satélite nosso o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo sol que nos sustenta ele vai falando para nós aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui ele não fala especificamente de Marte como ele comentou ele só fala sobre a pluralidade dos mundos mas nós fizemos uma comparação entre aquilo que é trazido pelo espírito Georges e aquilo que é trazido por Maria João de Deus então na verdade em vez de ficarmos comparando quem está certo e quem está errado vamos aguardar um pouco mais e focar no nosso desenvolvimento aqui no nosso mundo que é realmente aqui o maior objetivo nosso porque os espíritos trazem sua visão por que que trouxeram visões tão diferentes umas das outras nós não sabemos cada espírito tem ali o seu ponto de vista cada espírito tem a sua percepção e eles então trazem para nós as suas orientações tendo ali de acordo com a oportunidade que vai surgindo então vamos aguardando e não vamos tomar essas mensagens por um ponto de conflito depois aqui então o espírito Georges também traz para nós através da senhora Costel o planeta Júpiter então ele diz assim lembrando que Kardec já abordou detalhes do planeta Júpiter trazido por Mozart e também por por os espíritos descrevendo e desenhando também o planeta Júpiter então ele diz assim infinitamente maior que a Terra o planeta Júpiter não apresenta o mesmo aspecto é inundado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar as árvores as flores os insetos os animais dos quais os vossos são o ponto de partida ali são maiores e aperfeiçoados a natureza é mais grandiosa e mais variada a temperatura é igual e deliciosa a harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos a forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa mas embelezada aperfeiçoada e sobretudo purificada não somos submetidos as condições materiais de vossa natureza não temos as necessidades nem as doenças que lhes são consequência somos almas revestidas de um envoltório diáfano que conserva os traços de nossas passadas migrações aparecemos aos amigos tal como nos conheceram porém iluminados por uma luz divina transfigurados por nossas impressões interiores que são sempre elevadas como a terra júpiter é dividido num grande número de países de aspectos variados mas não de clima as diferenças de condições são determinadas apenas pela superioridade moral e de inteligência não há senhores nem escravos os mais elevados graus são marcados somente pelas comunicações mais diretas e mais frequentes com os espíritos puros e pelas mais importantes funções que nos são confiadas vossas vossas habitações não vos podem dar nenhuma ideia das nossas pois não temos as mesmas necessidades cultivamos as artes chegadas a um grau de perfeição desconhecida entre vós gozamos de espetáculos sublimes entre eles o que mais admiramos à medida que melhor compreendemos é o de inesgotável variedade das criações variedades harmoniosas que tem o mesmo ponto de partida e se aperfeiçoam no mesmo sentido todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana nós os encontramos engrandecidos e purificados e o desejo incessante que temos de alcançar o plano dos espíritos puros não é um tormento mas uma nobre ambição que nos impele ao aperfeiçoamento estudamos incessantemente com o amor para nos elevarmos até eles o que também fazem os seres inferiores para nos igualarem vossos pequenos ódios vossos ciúmes mesquinhos não nos são desconhecidos um laço de amor e de fraternidade nos une os mais fortes ajudam os mais fracos em vosso mundo tem desnecessidade da sombra do mal para sentir o bem da noite para admirar a luz da doença para apreciar a saúde aqui esses contrastes não são necessários a eterna luz a eterna bondade a calma eterna da alma nos cumulam de uma eterna alegria eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender se foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno jamais pôde ressentar as alegrias do céu e por quê? porque sendo inferior só tendo suportado sofrimentos e misérias não foi capaz de entrever as claridades celestes não vos pôde falar se não do que acontece como o viajante descreve os países que percorreu mas a medida que se eleva e se depura o horizonte se aclara e ele compreende o bem que está à sua frente como compreendeu o mal que ficou para trás já outros espíritos tentaram vos fazer compreender tanto quanto o permite a vossa natureza o estado dos mundos felizes a fim de vos estimular a seguir o único caminho que a eles pode conduzir mas há entre vós os que estão de tal modo ligados à matéria que ainda preferem as alegrias materiais da terra as alegrias puras reservadas ao homem que sabe desligar-se delas que gozem pois enquanto estão aqui porque um triste revés os espera talvez mesmo nesta vida os que escolhemos para nossos intérpretes são os primeiros a receber a luz infelizes sobretudo os que não aproveitam o favor que Deus lhes concede porquanto sua justiça pesará sobre eles então aqui a descrição de Georges para o planeta Júpiter mostrando toda a desmaterialização de suas consciências o desenvolvimento dos seus valores o fato de estarem num planeta que não traz as características materiais que nós temos aqui no nosso mundo então para nós é difícil entendermos de que modo que vivem espíritos numa dimensão sutil como essa mas para fazermos uma comparação bom dia Cleusa para fazermos uma comparação basta então que nós nos entendamos aqui no mundo material fazendo uma comparação com os espíritos que estão em nós então eles estão numa dimensão mais sutil embora desenvolvendo suas atividades embora ali dentro da materialidade relativa a esse mundo e quando nós falamos nessa materialidade pelo fato das estruturas fluídicas que compõem esses mundos que compõem essas estruturas então eles estão aqui do nosso lado só que nós não percebemos pelos nossos sentidos então dessa forma nós podemos entender que esses espíritos estando no mundo como esse podem estar na condição de encarnados mais sutis do que aqueles que estão desencarnados no nosso mundo pela diferença de densidade então essa é uma descrição também que Kardec trouxe para nós lá no começo eu acho que foi o Palisse que era o desenhista que trouxe para nós aquelas imagens com os relatos de Mozart e tudo mais que também aqui nesse caso é mais um planeta que chega para nós aqui com algumas informações mas são informações que não trazem qualquer qualquer conteúdo doutrinário é apenas informação que vem do plano espiritual e nós guardamos e aguardamos para conhecer um pouco mais sobre esses mundos quando tivermos uma maior facilidade de intercâmbio com o plano espiritual e também de termos a facilidade de perceber essas informações porque não basta dizer que existe vida do outro lado e que a vida é dessa forma é importante que nós processemos essa informação para entender exatamente de que modo que esses espíritos alcançaram esse estágio Angelina colocou enquanto falava fiquei a viajar deve ser muito bom estar em condição tal então é o destino para todos nós então Georges trouxe para nós aqui a formação dos espíritos os espíritos errantes falou sobre o castigo falou sobre o planeta Marte falou agora sobre a Júpiter vamos aqui agora vamos nos elevando percebem que nós estamos aqui subindo cada vez mais nessa escada evolutiva então nós saímos lá da formação dos primeiros seres e agora nós vamos aqui para os espíritos puros através também da senhora Costel o espírito Georges então ele diz assim sobre os espíritos puros que são os que nós conhecemos pelo termo anjos espíritos angelicais que também não conseguimos nem dimensionar porque se nós falamos do melhor espírito que nós conhecemos Jesus por exemplo nos dá uma pálida ideia do que é o espírito puro no seu ambiente natural vamos lá então os espíritos puros são aqueles que chegados ao mais alto grau da perfeição são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus o infinito esplendor que os envolve não os dispensa de ser úteis nas obras da criação as funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades esses espíritos são os ministros de Deus sob suas ordens regem os mundos inumeráveis dirigindo alto os espíritos e os humanos estão ligados entre si por um amor sem e esse ardor se estende e procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens eles o veem sem serem ofuscados por sua luz sua forma é etérea nada tendo de palpável falam aos espíritos superiores e lhes comunicam sua ciência tornam-se infalíveis em suas fileiras a que são escolhidos os anjos da guarda que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais e os recomendam aos espíritos superiores que os amaram esses escolhem os agentes de sua direção nos espíritos de segunda ordem os espíritos puros são iguais e nem poderiam de outro modo pois somente são chamados a essa posição depois de haverem atingido o mais alto grau de perfeição mas não uniformidade porquanto não quis Deus que nenhuma de suas obras fosse idêntica os espíritos puros conservam sua personalidade que apenas adquiriu a perfeição mais completa no sentido do seu ponto de partida não é permitido dar mais detalhes sobre esse mundo supremo georgias então assina pra nós aqui sobre os espíritos puros trazendo pra nós esse panorama da existência deles do grau que eles ocupam na escala evolutiva e o trabalho que eles fizeram pra chegar até essa condição através da depuração começando inicialmente como todos nós vivendo em função dos instintos depois desenvolvendo a razão pra lidar com esses instintos e paralelamente trabalhando nos resgates dos equívocos anteriores e também no desenvolvimento de novos valores depois da inteligência passam aos sentimentos sentimentos esses que são sentimentos nobres que vão cada vez mais se depurando até chegar realmente a condição angelical que nós vemos aqui é um trabalho que se desenvolve num tempo que nós não compreendemos com tarefas que nós também não compreendemos o que nós sabemos é apenas aquilo que diz respeito a nossa realidade material e quando nós pegamos aqueles expoentes que se destacam aqui no nosso mundo por terem realizado grande obra grandes obras eles nada mais são do que espíritos ainda iniciando a jornada evolutiva por mais nobre que fosse o trabalho que realizasse ainda assim são espíritos no início da jornada então até mesmo o aspecto da bondade o aspecto do amor e da felicidade se estende com tal profundidade que nós não conseguimos sequer compreender a superficialidade deles e mais ainda quando se fala sobre os detalhes desse mundo supremo não nos é permitido compreender talvez por falta de capacidade nossa de assimilar essa realidade porque se pra nós falar de uma colônia espiritual já é difícil de nós entendermos já traz pra nós aqui uma grande dificuldade de entendermos toda essa estrutura que nos envolve imaginemos falar de um mundo supremo talvez ali nós tirássemos isso como sendo uma grande fantasia acabando não apenas confundindo mas também nos distanciando cada vez mais da verdade então até mesmo a verdade tem que vir pra nós em doses homeopáticas no próximo artigo o espírito Georges também através da senhora Costel trouxe pra nós um outro chamado morada dos bem-aventurados então aqui o mundo dos espíritos felizes diz assim pra nós falemos das últimas espirais da glória habitada pelos espíritos puros ninguém as atinge antes de haver atravessado os ciclos dos espíritos errantes então lembrando que doutrinariamente Kardec já trouxe pra nós através das instruções dos espíritos a condição de um espírito errante o espírito errante é aquele que não tem ainda a sua parada definitiva é aquele espírito que vai se desenvolvendo através de encarnações e desencarnações vai se desenvolvendo na sua inteligência nos seus valores até o momento em que ele não necessite mais a reencarnação aí então ele já conseguiu ali chegar na condição de um espírito não errante mas aquele habitante definitivo do plano espiritual diz assim Júpiter está no mais alto grau da escala quando um espírito longamente purificado por sua estada nesse planeta é julgado digno da suprema felicidade é disso advertido por um redobramento de ardor um fogo sutil anima todas as partes delicadas de sua inteligência que parece irradiar e tornar-se visível deslumbrante transfigurado ele clareia a luz que parecia tão radiosa aos olhos dos habitantes de Júpiter seus irmãos reconhecem o eleito do senhor e trêmulos ajoelham-se ante a sua vontade entretanto o espírito escolhido eleva-se e os céus na sua suprema harmonia lhe revelam belezas indescritíveis à medida que sobe compreende não mais como na erraticidade não mais vendo o conjunto das coisas criadas como em Júpiter mas abarcando o infinito sua inteligência transfigurada eleva-se como uma flecha até Deus sem tremor e sem terror como num foco imenso alimentado por mil objetos e diversos o amor nesses diversos espíritos reveste a cor de sua personalidade eles se reconhecem e regozijam refletidas suas virtudes repercutem por assim dizer as delícias da visão de Deus e aumentam incessantemente com a felicidade de cada eleito mar de amor que cada afluente aumenta essas forças puras não ficam mais inativas que as forças de outras esferas logo investidos do dom da ubiquidade abrangem ao mesmo tempo os detalhes infinitos da vida humana desde a sua eclosão até as últimas etapas irresistível como a luz sua vista penetra por toda a parte simultaneamente e ativos como a força que os move espalham a vontade do Senhor como de uma urna cheia escapa a onda e bem fazeja sua bondade universal aquece os mundos e confunde o mal esses diversos intérpretes tem como ministros de seu poder os espíritos já depurados assim como se eleva tudo se aperfeiçoa e a caridade irradia sobre os mundos que alimenta em seu seio poderoso os espíritos puros tem como atributo a posse de tudo quanto é bom e verdadeiro porque possuem o próprio princípio que é Deus o próprio pensamento humano limita tudo que abrange e não admite o infinito que a felicidade não limita depois de Deus que pode haver Deus ainda sempre Deus o viajante vê os horizontes que sucedem aos horizontes e um é apenas o começo do outro assim o infinito se desdobra incessantemente a maior alegria dos espíritos puros é precisamente essa extensão tão profunda quanto a própria eternidade vai com Deus angelino até já do mesmo modo que não se descreve uma graça uma chama e um raio não posso descrever os espíritos puros mais vivos mais belos e mais resplandecentes que as mais etéreas imagens uma palavra resume seu ser seu poder e seus prazeres amor preenchei com essa palavra o espaço que separa a terra do céu e ainda não tereis se não a ideia de uma gota d'água no oceano por mais grosseiro que seja só o amor terrestre pode vos dar uma ideia de sua divina realidade então Georges assina pra nós então esse texto também trazendo ali uma 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 imagem ainda bastante pálida da realidade do mundo espiritual então por isso nós temos uma uma necessidade de aguardar e ao mesmo tempo estudar as nossas próprias características daquelas que são pra nós as mais puras e ainda assim nós teremos uma visão bastante superficial dessa realidade deixa eu ver aqui tá Cleusa lá no site da Federação Espírita Brasileira tem a coleção completa também tá se você quiser só dar uma pesquisadinha lá na parte de downloads que lá você vai ter todas as versões originais e oficiais da revista espírita não mas é bem simplesinho tem lá um linkzinho pra baixar mas beleza valeu então então Geórges trouxe pra nós aqui essa informação sobre os espíritos puros avançando um pouco mais agora a gente já entra numa outra mensagem do senhor Grambolonho né o médium o senhor Grambolonho e o espírito que assina é Zenon vamos lá então a reencarnação então nós saímos agora dessa descrição que Geórges trouxe e aí então vamos agora para a reencarnação a partir agora de um outro espírito de um outro médium também e aqui como Kardec coloca ele não traz pra nós se essa mensagem foi se essas mensagens foram recebidas na própria sociedade ou foram recebidas particularmente depois trazidas pra sociedade diz aqui então espírito Zenon há na doutrina da reencarnação uma economia moral que não escapa a tua inteligência sendo a corporidade compatível somente com os atos de virtude e sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito raramente encontrará este numa única existência as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade então nesse primeiro parágrafo aqui ele já traz pra nós uma visão bastante prática porque nós aqui se nós pegarmos de todas as religiões que existem hoje no mundo nós teríamos ali uma quantidade significativa concentrada no hinduísmo que tem a reencarnação como um dos seus princípios nós temos o budismo temos a doutrina espírita temos a umbanda que são filosofias que trazem a reencarnação como parte de suas bases filosóficas e a ideia da reencarnação traz pra nós exatamente essa possibilidade do melhoramento contínuo através da vinda aqui no mundo físico da vivência das suas experiências e depois do retorno ao plano espiritual mas as demais religiões dentre elas o islamismo e também as religiões cristãs de um modo geral tem essa visão da unicidade da existência no mundo e isso pra nós traz um conflito porque como nós podemos imaginar um indivíduo que vive a sua existência e nessa única existência é a sua única chance de evolução e a questão que nós colocamos é e se ele não conseguir se desenvolver aí então ele fica numa condição de um espírito definitivamente impuro sofrendo todas as torturas dessa visão que se tem do mundo espiritual que é o inferno e isso acaba sendo incompatível com esse amor divino e até mesmo com a nossa razão por isso então a ideia do céu do paraíso do inferno acabam sendo ideias que não são aceitas com facilidade pela grande maioria por isso então como é colocado para nós mais uma vez aqui esse parágrafo sendo a corporeidade compatível somente com os atos de virtude e sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito raramente encontrará este numa única existência as circunstâncias necessárias a seu progresso acima da humanidade então se nós imaginamos que o espírito que é bom vai para o paraíso para viver em estado contemplativo por toda a eternidade e se essa bondade exercida aqui é o máximo que nós temos de entendimento da bondade que nos aproxima de Deus mostra o quão limitado nós somos na nossa visão seguimos aqui sendo admitido que a justiça de Deus não pode harmonizar-se com as penas eternas deve razão concluir pela necessidade primeiro um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro aqui ele vai trazendo para nós uma visão muito racional porque se Deus é perfeito se Deus é amoroso e não se harmoniza com a ideia das penas eternas então como é que nós podemos imaginar a lei que rege nossas vidas então primeiro que ele coloca para nós aqui bastante interessante um período de tempo durante o qual o espírito domina o seu passado e toma as resoluções do futuro no plano espiritual na condição de erraticidade lembrando sempre que nós utilizamos uma expressão que o espírito está na erraticidade como se o plano espiritual focal que nós chamamos de erraticidade só que erraticidade é a condição do espírito ele está na condição de um espírito errante até que ele encontre a sua condição definitiva que é o espírito puro então não é quando eu desencarnar eu irei para a erraticidade eu já estou como espírito errante e estarei na dimensão espiritual então essa é a expressão adequada para a gente poder analisar essa realidade do mundo físico e do mundo espiritual e a nossa condição de espíritos errantes e espíritos puros segundo de uma existência nova em harmonia com o avanço atual desse espírito então primeiro o estado de erraticidade naquela condição estando no mundo espiritual como desencarnado que permite que ele faça uma análise do seu passado e planeje o seu futuro e depois uma nova existência em harmonia com o avanço atual desse espírito e aqui também traz um conceito muito importante porque mostra para nós que um espírito não vai reencarnar numa condição que não seja diferente da dele ele não vai merecer aquilo que ele não alcançou e não vai sofrer aquilo que ele provocou ele vai reencarnar exatamente de acordo com a sua necessidade por isso então essa análise que se faz do passado vendo ali quais são as suas imperfeições que precisam ser trabalhadas quais foram os débitos adquiridos que precisam ser resgatados quais foram as virtudes desenvolvidas que ele vai então potencializar e aí então ele elabora a partir desses elementos a sua nova existência então ninguém reencarna sem merecimento ou é sem merecimento seja para punição seja para uma benesse por isso então uma nova existência em harmonia com o avanço atual desse espírito gostei bastante dessa expressão porque ela é muito clara para nós mostrando que nós reencarnamos não olhando a condição social que nós estamos não olhando tendo ali a visão material da nossa vida hoje qual é o corpo que eu estou utilizando onde eu reencarnei qual é o trabalho que eu desenvolvo mas não sobre a inteligência e as virtudes do espírito são esses dois elementos que vão determinar a sua posição no mundo e depois continua não falo dos suplícios por vezes terríveis a que são condenados certos espíritos durante o período da erraticidade por um lado eles correspondem a enormidade da falta e por outro a justiça de Deus isso diz bastante para dispensar detalhes que aliás encontrarás no estudo das evocações aqui interessante nesse estudo das evocações e analisando exatamente como o próprio Kardec fez na época quando ele iniciou o trabalho do desenvolvimento das bases da doutrina espírita entendendo que os espíritos que se manifestavam eram espíritos eram inteligências extra-corpóreas e cada um mostrava exatamente o estágio evolutivo em que se encontrava de acordo com seus valores com suas ideias com suas tendências e continua voltando as reencarnações haverás de compreender a sua necessidade por uma comparação vulgar mas de impressionante verdade após um ano de estudos o que ocorre ao jovem colegial se progrediu passa para a classe superior se ficou imobilizado em sua ignorância repete o ano vai mais longe comete faltas graves e é expulso pode vagar de colégio em colégio pode ser afastado da universidade e pode ir da casa de educação a casa de correção tal a imagem fiel da sorte dos espíritos e nada satisfaz completamente a razão quer-se quer-se cavar mais profundamente a doutrina ver-se-á nessas ideias o quanto a justiça de Deus parece mais perfeita e mais conforme as grandes verdades que dominam a vossa inteligência no conjunto como nos detalhes há nisso algo de tão surpreendente que o espírito começa a iniciar-se que o espírito que começa a iniciar-se fica como o que iluminado e as censuras murmuradas contra a providência e as maldições contra a dor e o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre e a morte prematura da criança e numa mesma família de encantadoras qualidades dando por assim dizer a mão a uma perversidade precoce e as enfermidades que datam do berço e a infinita diversidade de destinos tanto nos indivíduos quanto nos povos problemas até hoje insolúveis enigmas que fazem duvidar da bondade e quase da existência de Deus tudo se explica ao mesmo tempo um puro raio de luz se estende no horizonte da filosofia nova e no seu quadro imenso agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana as dificuldades se aplanam os problemas se resolvem e os mistérios até hoje impenestráveis se explicam numa única palavra reencarnação leio teu pensamento prezado cristão tu dizes eis desta vez uma verdadeira heresia aqui ele fala do cristão daqueles que professam professavam na época tanto o catolicismo como o protestantismo que vai dizer que é uma grande heresia falar de reencarnação já que na bíblia não consta reencarnação pelo menos do modo como eles interpretam e ele continua aqui então o espírito meu filho nada mais que a negação das penas eternas nenhum dogma prático entra em contradição com essa verdade o que é a vida humana o tempo durante o qual o espírito permanece unido ao corpo no dia marcado por Deus os filósofos cristãos não terão nenhuma dificuldade para dizer que a vida é múltipla isso não acrescenta nem muda nada nos vossos deveres a moral cristã fica de pé e a lembrança da missão de Jesus para sempre sobre a humanidade a religião nada tem a temer desse ensino e não está longe o dia em que os seus ministros abrirão os olhos à luz por fim reconhecerão na revelação nova os socorros que do fundo de suas basílicas imploram do céu eles creem que a sociedade vai perecer será salva quem assina aqui então espírito Zenon e eu vocês viram como foi claro aqui como ele foi didático nessas colocações e a gente chegou a comentar isso ontem lá no nosso estudo sobre sobre o livro nas mensagens de Emmanuel e também de Maria Dolores lá no no Chico Xavier pede licença que eu comentei com vocês que é bem interessante não sei se foi ontem ou antes de ontem lá no Sexo e Destino que eu comentei com vocês que é bastante interessante que a gente vai estudando esses conceitos trazidos pela doutrina então nós estudamos um pouco sobre reencarnação estudamos sobre lei de causa e efeito estudamos sobre as influências dos espíritos estudamos sobre 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 o livre-arbítrio enfim são conceitos como se fossem matérias dentro de uma faculdade você estuda essa matéria depois estuda aquela matéria estuda outra matéria e aí então quando você termina o seu curso e você vai pôr em prática esse conhecimento num determinado projeto você percebe que todos esses conceitos vão se juntando eles vão se complementando dando pra nós uma visão do conjunto então você tem ali os seus cálculos você tem ali os seus elementos filosóficos você tem ali a sua experiência prática tudo isso vai se juntando pra que aquele projeto seja concretizado dentro da doutrina espírita é a mesma coisa o nosso projeto é um projeto existencial e nós vamos então moldando ou desenvolvendo esse projeto utilizando todos esses elementos que a doutrina espírita vai nos proporcionando porque ela vai moldando não apenas as nossas ações direcionando as nossas ações mas também direcionando o nosso modo de pensar a respeito de nós mesmos a respeito da vida a respeito daquilo que acontece no nosso mundo porque sem essa visão com esses componentes multidisciplinares nós teremos uma visão limitada como por exemplo o porquê da guerra o porquê da morte de onde viemos pra onde vamos a visão do mundo espiritual se restringe a céu, inferno e purgatório quem são os espíritos maus existem demônios existem anjos nós qual é o nosso papel aqui no nosso mundo a nossa vida se resume no momento que nós nascemos e que nós morremos então vejamos que essas são algumas das questões que geralmente nós olhamos pro mundo quando você passa e você vê uma violência na rua quando você vê pessoas brigando cada uma querendo impor a sua verdade cada um querendo buscar o seu interesse essa diversidade que existe na posição de cada indivíduo aqui no mundo uns são felizes outros são infelizes ricos e pobres saudáveis e doentes acolhidos e abandonados e assim nós vamos analisando tudo isso e o espírito Zanon trouxe pra nós aqui eu vou resgatar aqui algumas das perguntas que ele trouxe que são bem interessantes quando ele coloca perguntas não ele coloca algumas questões ele diz assim no conjunto como nos detalhes há nisso algo de tão surpreendente que o espírito que começa a iniciar-se fica como que iluminado a iniciar-se nesse aprendizado porque essa essa iluminação que ele apresenta pra nós é a iluminação da razão é a iluminação da visão que nós temos do mundo quando nós começamos a ver a olhar pro mundo e entender pelo menos ali dentro da nossa possibilidade da profundidade que nós conseguimos alcançar começamos a entender do porquê daquilo tudo e ele coloca tudo isso se resumindo na reencarnação então ele diz assim que no momento em que nós temos esse entendimento ele diz e as censuras murmuradas contra a providência e maldições contra a dor e o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre e a morte prematura da criança e numa mesma família de encantadoras qualidades dando por assim dizer a mão a uma perversidade precoce e as enfermidades que datam do berço e a infinita diversidade de destinos tanto nos indivíduos como nos povos problemas até hoje insolúveis enigmas que fazem duvidar da bondade e quase da existência de Deus tudo isso se explica ao mesmo tempo um puro raio de luz se estende no horizonte da filosofia nova e no seu quadro imenso agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana as dificuldades se aplanam ou seja elas começam a ficar todas niveladas os problemas vão se resolvendo niveladas no sentido de aplanar que você começa a deixar tudo tudo plano tudo resolvido e os mistérios até hoje impenetráveis se explicam numa única palavra reencarnação então eu achei assim muito bacana muito didática e muito clara essa mensagem que traz para nós realmente um entendimento e até mesmo ali um estímulo à reflexão a respeito dos problemas que nós vivemos dos problemas que nós observamos no mundo perfeito então essa liberdade que nós conquistamos vem exatamente em função do entendimento dessa nova filosofia e finalizando então pessoal nós temos aqui para o nosso próximo encontro o despertar do espírito novamente o espírito Georges trazendo para nós e também depois Georges falando sobre o progresso dos espíritos e depois mais uma mensagem a caridade material e a caridade moral são aqui as três depois tem a eletricidade do pensamento também quatro a hipocrisia mais um e cinco são cinco mensagens para o nosso próximo encontro na semana que vem com o Lé Mené fechando aqui o nosso a nossa edição do mês de outubro de 1860 então é isso meus amigos pontos de reflexão vimos aqui essa parte mais doutrinária trazida aqui pelo espírito Venom vimos ali algumas informações trazidas pelo espírito Georges mas informações que ficam muito mais a título de inventário aquilo que os espíritos trazem nós anotamos e guardamos porque não temos condições de comprovar e ainda que comprovássemos não tenha ali uma objetividade uma função útil para a nossa evolução aqui durante a nossa trajetória mas são informações que vão ali mostrando para nós aquilo que não tem